E aí, balalá, tucutu, tucutu, é o DR na voz, e a EGB Eu acordei, e olhei pela janela e me deparei Com o sol estralando na quebra, levantei da cama Fui na ducha e o cabelo na régua me trajei Pra mandar que abra minha querer Era um foguetão na mão, de um menor ralé Virar brinquedo, sabe como é Tá dibrando os bota, mais do que o peré Fazendo eles voltarem, é Joga a primeira, joga a segunda Corta a direita ali naquela cura Sabe quem é, é o famoso Drak da rua Joga a primeira, joga a segunda Corta a direita ali naquela cura Sabe quem é, é o famoso Drak da rua Vai, balalá, tucutu, 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 tuc O sol estralando na quebra Levantei da cama, fui na ducha, o cabelo na régua Me trajei pra mandrakear na minha tenera Um foguetão na mão de um menor rolé Vira brinquedo, sabe como é A Dibranos bota mais do que o Pelé Fazendo eles voltarem Joga a primeira, joga a segunda Corta a direita ali naquela Puta, sabe quem é É o famoso Drake da Rua Joga a primeira, joga a segunda Corta a direita ali naquela Puta, sabe quem é É o famoso Drake da Rua Sabe quem é É o famoso Drake da Rua Vai, Gêmeo É o famoso Drake da Rua Diretamente é Eu sou de Love Funk Esse é o Piquê É o WG Splat Funk, tá bom? Eu sou de Love Funk Eu sou de Love Funk Eu sou de Love Funk